Te ver e não te querer Te ver e ter que esquecer É isso, podável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É isso, podável, é dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar Como não morrer de frio no gelo polar Ter estômago vazio, não almoçar Poder o céu se abrir no estilo e não se animar Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É isso, podável, é dor incrível É como esperar o prato e não salivar Sentir apertar o sapato, não descalçar E depois É ver alguém feliz de fato Sem alguém pra amar É isso, podável, é impossível É isso, podável, é dor incrível Em Cuiabá Ou como no arco a dor, não ver o mar É como não morrer de raio com a política Ignorar que a tarde vai, vadia e mítica É como ver televisão e não dormir Ver um bichando pelo chão e não sorrir E como não provar o néctar de um lindo amor Depois que o coração grata, tá mais que na flor Te ver e não te querer Te ver e ter que esquecer É isso, podável, é dor incrível Te ver e não te querer É improvável, é impossível Te ver e ter que esquecer É isso, podável, é dor incrível Obrigado, pessoal